Considera a sequência de figuras em que as primeiras são. Sabendo-se que a figura 7 é igual a 1, por isso que é um ciclo. A 8 é igual a 2, a 9 é igual a 3 e assim por diante. É correto afirmar que a figura 1, 4, 8 é 1. Vamos lá, a primeira figura eu vou colocar aqui. É um triângulo. A próxima figura é um quadrado. A terceira é um pentágono. A quarta é um hexágono. A quinta é um trapézio. E a sexta é um losango. Aí o que ele está falando? Que a sétima figura é igual a primeira, ou seja, a sétima figura vai ser um triângulo. A oitava figura vai ser um quadrado. E assim sucessivamente. Então, pessoal, questãozinha de ciclo, não troca nem ideia. Primeira coisa é encontrar o tamanho do ciclo. Qual é o tamanho do ciclo aqui, pessoal? 6. Ele vai de 6 em 6. Está se repetindo de 6 em 6. Então, qual é o tamanho do ciclo? Aí eu vou enumerar aqui, para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai de 6 em 6. Esse é o tamanho do meu ciclo. Próximo passo. Pegar a posição que ele está pedindo. E dividir pelo tamanho do ciclo. É muito simples. Então, eu vou pegar ali 148, que é o que ele está perguntando. E vou dividir por 6. Ó, 14 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12. 12 para 14 vai dar 2, abaixo 8. 28 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 6, 24. 24 para 28 vai dar resto 4. Fez a continha? Método MPP. Pega a visão. Olha o bizu. Bizu MPP. Fez a questão? O que você vai fazer? Você vai escrever a palavra resposta. Resolveu a questão. Fez aqui a continha. Você vai escrever a palavra resposta. Olha o que vai acontecer. Não passe demais. Presta atenção. O resto vai te dar o quê? A resposta. Repete na sua casa aí. O resto vai te dar o quê? A resposta. Você vai olhar aqui para o resultado, para o resto. Qual foi o resto? 4. Repete aí na sua casa. O resto vai te dar o quê? A resposta. Aí você vai olhar qual é a figura que está no número 4. Qual é a figura que está no número 4? É o... E... Zá... Guno. Gabarito. Letra E. De... Eu vou passar no TJ São Paulo. Vamos agora.